Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito na mensagem que nunca foi lida Posso lhe responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você, falta você Não tem teu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você, falta você Posso lhe responder o que você quiser ouvir? Mas a verdade é essa aqui